Oi gente linda, hoje mais um vídeo aqui pro canal, hoje mais um vídeo do nosso sábado que tá ficando bem animado E sábado é dia de que? De mandar um... Filha da puta Alô Isso aí, dia de mandar um F bem grande né, pra aquelas situações que a gente engole né, mas pensa justamente essa palavra Foda-se, 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 foda-se Foda-se, 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 foda-se Se você tá chegando aqui agora, já deixa um joinha aí no vídeo, ok? Pra ajudar a mamãezica aqui Se é a sua primeira vez aqui, já se inscreve aqui no canal, é só clicar nesse botãozinho vermelho aqui Hoje o meu foda-se vai especialmente pra quem me olha atravessado numa determinada situação E eu vou explicar pra vocês que situação é essa Fazer um resuminho básico da vida pra vocês entenderem Quando eu era pequena eu queria ser bailarina né Perto da minha casa quando eu era criança não tinha nenhuma escolinha de balé E mamãe me matriculou no jazz Eu fiquei muito feliz da mesma forma porque de qualquer forma era uma dança E era o que eu queria fazer O que eu queria mesmo era dançar Então eu fiz anos de jazz, eu me formei e tal Eu cheguei a dar aulas de dança e tal Mas depois eu parei, a vida vai levando a gente pra outros caminhos né E depois de muito tempo eu cheguei a fazer dança do ventre e tal Fiz alguns anos de dança do ventre E aí aos 38 anos eu decidi me matricular numa escola de balé De balé clássico E lá fui eu feliz e contente pra UERJ que é onde eu estudo balé toda quarta-feira Eu já cheguei a falar isso no blog E numa dessas idas pro balé foi que eu tive a ideia de fazer esse quadro Por que que eu pensei? Porque assim, várias vezes quando eu tô indo pra aula de balé Assim, foda-se é a primeira coisa que me vem na cabeça né Quando eu tô saindo da minha casa e andando até o ponto de ônibus Quando eu subo no ônibus pra aula de balé Eu vejo que muita gente me olha assim atravessado sabe E me olha assim dos pés à cabeça As pessoas realmente elas não disfarçam né Aquilo que incomoda elas de alguma forma né E o fato de você tá fazendo alguma coisa que te deixa feliz Eu acho que é uma das coisas que mais incomoda as pessoas né Elas sempre querem ter razão naquela forma de pensar delas né E se elas acham que você já não tem mais idade né Enfim, pra poder fazer alguma coisa elas olham atravessado mesmo né Tem gente que não disfarça É lógico que eu vou pra uma aula de balé de que? De bailarina né Normal, o aceitável é que uma criança ande assim na rua né É que uma criança faça balé Eu já com 40 né Eu não posso fazer balé É mais ou menos assim né Então foi quando eu tive essa coisa de fazer o quadro Por quê? Porque assim a minha vontade é mandar todo mundo pra puta que pariu É mandar um foda-se bem grande Quando eu tô indo pra aula de balé Eu vejo muita gente me olhando assim dos pés à cabeça Sabe aquela analisada assim do tipo Tá passada né Tá velha já né Não tem mais idade Mas assim quem é que disse que eu não tenho mais idade sabe Onde que vem escrito que eu não posso mais fazer balé né Então assim É uma situação que incomoda? Incomoda né Porque na verdade eu não estou agredindo a visão de ninguém né Embora eu esteja acima do peso também Mas eu não tô Não sei, eu não tô fazendo nada de imoral né Andando com uma meia calça rosa Andando com um coque na cabeça Enfim, olha que eu não vou de sainha não né A sainha eu realmente não me sinto à vontade pra ir Por isso eu não vou né Não é pelo fato das pessoas me olharem Porque elas me olharem elas já me olham Então foda-se né O fato das pessoas estarem me olhando não é uma coisa que me incomode Mas o fato de eu não me sentir bem De eu não me sentir à vontade pra ir com a sainha da bailarina né É que me faz não ir com a sainha de bailarina Só Não sei, tava pensando Às vezes eu fico até pensando né Talvez fosse legal se eu fizesse uma burca cor de rosa né Pra ir pra aula de balé Porque aí as pessoas iam olhar como se eu fosse uma pessoa normal né Ou não Ou de repente também iam me olhar como se eu fosse uma retardada né Enfim Já que você vai sempre fazer papel de retardada né Então você faz o papel de uma retardada feliz É a maneira como eu penso né Eu vou pro balé feliz da vida Vou porque assim Eu gosto muito Vou porque era o meu sonho de infância né E eu tô realizando meu sonho de infância Então assim Se estão me olhando atravessado por isso Foda-se Se as pessoas perdessem o precioso tempo delas né Ao invés de julgando Fazendo aquilo que elas desejaram um dia Elas seriam muito mais felizes E muito menos chatas né Porque eu acho que o problema maior do ser humano É que ele a vida inteira Ele tem que fazer escolhas né E tem coisas que a gente gostaria de poder escolher Até uma certa idade lógico Mas o fato de depois você conseguir realizar um sonho Que era da sua infância Eu acho que não tem porque você não realizar né Se você teve aquele sonho um dia Não tem isso de que tô velha Não tem isso de que Ah agora eu não consigo mais Não você consegue Todo mundo consegue né Se você teve um sonho um dia Eu acho que você tem que aproveitar a oportunidade Que você teve de realizar né Você pode não ter tido essa oportunidade Na tua infância Na tua adolescência Mas se essa oportunidade surgiu Caramba aproveita né E realiza Não importa o que as pessoas vão dizer Não importa se as pessoas vão te olhar Como se você fosse a retardada da história né Deixa que falem Deixa que pensem né Manda um foda-se bem grande Porque assim É isso que esse tipo de gente merece Sinceramente Enquanto elas estão julgando a gente né E deixando de realizar seus sonhos A gente tá feliz da vida realizando eles Não esquece de deixar um joinha aqui no vídeo Pra ajudar a mamãezica aqui Se inscreve aqui no canal E acompanhe todas as redes sociais Beijo gente Tchau Ó a turma cheiona Algumas meninas que já faziam parte do balé Outras estão começando hoje ó A turma tá bem cheia Nós temos um menino na nossa aula ó Agora a nossa sala tem ar-condicionado Aqui dentro tá gostosinho O que é que é que é que é que é um menino na nossa aula ó